Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, o presente é tão grande, o tempo é a minha matéria. Água pura, ar puro, puro pensamento, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, a vida presente, que não tem grandes esperanças. Música 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 Eu quero, 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 gosto, 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 eu canto, canto, canto. Música 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 Vida, vida, vida para viver Tempo, tempo, tempo pra pensar Eu gosto, gosto, gosto de você Quero, quero, quero é sonhar Considera a realidade o presente grande Eu gosto, gosto, gosto de você Eu quero, quero, quero é sonhar Eu gosto, gosto tanto de você Eu quero, quero, quero é sonhar Navegar Viver Sonhar Agora Eu quero, quero, quero Gosto, gosto, gosto Eu canto, canto, canto Eu quero, quero, quero Gosto, gosto, gosto Eu quero, quero Eu canto, canto, canto Eu quero, quero, quero Eu quero, quero, quero Eu quero, quero, quero Eu quero, quero, quero Eu quero, quero Eu quero, quero, quero O presente é tão grande, não serei o cantor de uma mulher, de uma história. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, a vida presente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL